Pessoal, eu ouvi no Instagram do Augusto de Arruda Botelho que ele criou um quadro bastante interessante. Esse pano a gente não passa. Onde ele pega frases célebres do presidente Jair Bolsonaro e explica por que elas são mentirosas. Ele não passa pano e critica os bolsonaristas. Que merda, hein? E eu peguei esse pano aqui bem velho, que é o mesmo pano que a esquerda passa há décadas para o Partido dos Trabalhadores e a sua roubalheira. E vou mostrar pra vocês como a esquerda tenta te enganar com mentiras. Mas isso que eu tô fazendo, eu sei que o Augusto se recusa. Então, bem-vindos ao quadro Este Pano, a esquerda passa. Lula foi preso sem provas. Esse é um clássico da esquerda, que esquece as provas do triplex que levaram o bandido à cadeia. Delação do Léo Pinheiro, termo de adesão da compra do apartamento da Bancop. Documento de aquisição do imóvel rasurado. Excel do apartamento feito pela Bancop, escrito reservado no imóvel do Lula. E-mails de empresários da OAS dizendo que o apartamento do Lula precisava de reforma. Mensagens de WhatsApp entre membros da OAS dizendo que o projeto da cozinha do chefe estava pronto. O chefe era o Lula. Visitas de Lula ao triplex. Testemunho de Paulo Gordilho, o engenheiro da OAS, dizendo que todo mundo sabia que o triplex era do Lula. Depoimento de Roberto Moreia, dizendo que o filho do Lula pediu pessoalmente o orçamento sobre a reforma do triplex. Depoimento de José Afonso Pinheiro, porteiro do prédio, dizendo que o apartamento nunca foi posto à venda e foi visitado diversas vezes por Lula e familiares. Matéria antiga do jornal O Globo, fazendo menção ao prédio, dizendo que era ali que o Lula e sua família teriam vista para o mar. Depoimento de Agenor Franklin, um dos diretores da OAS, dizendo que Lula e sua família tinham tratamento diferenciado na área de propinas na empresa. E por fim, entre tantas outras, a declaração de imposto de renda do Lula e da Marisa, dizendo que o apartamento era deles. Diferente de alguns, eu não tenho bandidos de estimação. Seja petista ou bolsonarista, eu vou expor e processar todo mundo. Um abraço e vamos processar tudo. Legenda Adriana Zanotto